Só com o teu problema, meu amigo Eu te convido a lutar comigo Porque toda vez que um louvor Alcança o trono do Senhor Um tempo em modo vem anunciar E sempre vale a pena adorar A região do pé eterno vai passar E sempre jamais desiste de cantar Porque toda vez que um louvor Alcança o trono do Senhor Um tempo em modo vem anunciar E sempre vale a pena adorar Um tempo em modo vai acontecer aqui E as cadeias que me disseram E sempre vale a pena adorar 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém.